E aí galera beleza com vocês aí que falo que as games seja previsão mais vídeo do canal ganha chegou o update muito incrível mas vocês não vão acreditar que chegou duas skins e o novo mapa que vocês vão falar que esse aqui ó também caixou na uíde do The Firewall pois é mano olha esse mapa ele é tipo uma mansão que tem por detalhes que acabei de ver mas não é de como que três que eu nunca gravei quem deu a sugestão foi o bebe 997 ele já vai fazer uma sugestão é uma ideia que depois algum na terça-feira que é muito melhor para eu gravar o vídeo beleza que algo aconteceu muito importante desse bela alfa que apareceu aqui antes começar do vídeo para todos vocês só assistindo no final não pude esse vídeo que o vídeo vai ser curto ao longo pelo que vi deixa o like muito importante é inscrever-se no canal agora isso aí não foi escrita recomendo bastante inscrever-se no canal e ativar o sino para não ser bebê vai ter até vídeo notificações do vídeo para eu postar-se para ter um negocinho e compartilhar seus amigos pode no meu canal e entre não sabe do discote para você pode ler as regras também depois de viver divertir muito importante para você ver e entre aqui no grupo do roblox para se você é caso é fã eu recomendo bastante tô cheio de amigos 200 só recomendo lá na descrição do vídeo do link beleza e o link das camisas estão lá se tá no mobile só pesquisa o 15 Guimarães e você vai nas criações e vai lá você vai encontrar um monte deles você pode comprar à vontade beleza e galera não fazer uma enrolação muito importante que já chegou novo mapa duas duas skins e também veio uma guerra que é uma espada de papelão e uma que o efetimo eu vou mostrar o que tão nessa lista beleza não fazer de enrolação vamos começar agora a primeira esquina que eu vou mostrar para todos vocês bom eu vou ter que nesse mapa novo que cara esse aqui é tipo uma mansão né já que infetion ó só só vai e aí se dá um mapa inteiro tem uma nova guerra que vocês vão lembrar que é uma espada espada de papelão entendeu que é uma guerra para brincar entendeu ficar animação assim ó tá mais a espada de papelão 2d tá hoje é que aí fecha tô com a skin do da skin do robô do avatar lá de papelão que é o card cardboard machine olha isso galera pelo amor de deus mano eu gostei dessa esquema que eu tenho ele no avatar mas bateu olha isso pô já que é infetion olha isso cara parabéns para curso mano não na verdade essa esquina foi feita pelo m look e ao lado do cavaleiro galera é de da cruz entendeu que ela fazia muitas coisas detalhes e detalhes olha esse aqui mano a mansão olha essa mansão parece que nem o lá em 1950 entendeu esse mapa aqui também cachorro e o pedaço do default no hora certeza galera eu tô lembrando de tudo e eu vou estudar sobre esse lugar aqui ó esse mapa que eu de um novo aqui tem um pozo nossa esse aqui galera esse aqui é um cano ódio lá tem nas caixas d'água entendeu muito da hora esse aqui não esse aqui nossa na minha opinião esse mapa galera é uma coisa muito incrível velho isso mexeu uma cabeça do pessoal velho até eu de mim mano ó tem que se pôr ela eu depois de ferro e aí ó isso cara ó eu fiquei relembrado de tudo aqui para esse carro ficar parando aqui ó ó isso cara como ele é mais ferro suja assim ferrujado assim a cabine do queijo que é muito fácil para pegar você vai lá na mansão você vai lá pronto ó pelo que tem que ver essas portas mano ela toda fechada que pode levar uma teaser mano o novo mapa mano que pode ser permanente ó aqui tem essa parte que é uma prisão prisão e essa parte que galera tem um corredor aqui tem um tiso lado do que o chefe de ou os envelopes que tinha mandado ó essas portas aqui ó não faz em nada aqui ó nenhuma ideia e eles não fazem nada não tem nenhum corredor para entrar lá o que tem aí entendeu entendeu olha o pessoal que encontrou esses textos para esconder é aqui ó se eu não me engano esse aqui ó ó tá vendo lá esse aqui é o segredo mas se você quer esconder beleza se você quer fazer por só sobreviva aí você esconda ó e essa mansão aqui galera é muito da hora é um mini corredor esses aqui ó ó ó esse aqui galera se eu encostasse assim ó e ele faz os baú de tava quebrando assim ó caindo assim e olha só galera ó esse aqui galera tenta escrever isso pode ser real ao fim e talvez seja na origem da história do bear é uma coisa meio que duas coisas mano duas coisas que ele pode ser da origem no nesse mapa aqui né tem uma coisa importante que define o óleo e também esse mapa do esse aqui pode ser lá em 1950 é 1950 pode ser que no início é que tem baseado ou inspirado nesse nessa mansão entendeu que algo que aconteceu muita coisa estranha assim eu já mostrei a skin nova que tá aqui comigo e também o novo mapa mano que eu vou estudar esse mapa eu vou rebater que nem um vecto aí dentro que eu fiz e aí eu trago essa origem do de forma esse novo mapa que precisamos aqui ó pode ter aqui o nada que sou visto no nada que tem esse aqui ó é chame que antes o as king esses caras também que construíram a mansão depois o cano esse aqui por merece a origem mano este mapa merece na origem mano que vai caixar na cabeça e quebra a cabeça é tipo você vai brincando lá pronto e também eu vou mostrar a skin do do cavaleiro né o night bear ou cavaleiro bem eu vou mostrar a skin que para todos vocês aí o cavaleiro bem bom galera souber olha isso aqui galera como ele é muito bom aqui olha essa parte que eu vou fazer no óleo é o essa minha hora do final olha isso galera essa skin do cavaleiro de ferro assim ó e a espada de madeira cara eu gostei do do bairro tem um azul que assim ó o rapaz eu gostei esse aqui mano não a cruz tá fazendo uma das melhores skins que do brave até do bar 2 mano que tendo do atroce e rapaz é muito da hora aqui que essa esquema é muito top na minha opinião gostei demais que tem detalhes no na madura dele e gostei ó ficar matando esses caras aqui ó e pessoas eu acho que eu nunca mostrei também no vídeo que é o no belafo do update é a beck rooms pois é a beck rooms começou a remasterizar né porque como é mais assim por do alfa do da beck rooms era mais grande mano que não faz tanto sentido mas ele já chegou no update mano remasterizou mas eu vou mostrar para todos vocês da beck rooms beleza eu vou lá esse negócio aqui chamar esse cara aqui primeiro bom lá e terminei fazer para matar os outros cara né com que tem um único cara esse aqui eu acabei de matar contratava a skin do do gnaty mano na minha opinião eu gostei que eu vou finalizar o chave de ouro que a beck rooms que eu nunca mostrei olha o que deu que eu nunca vi também então vamos começar agora o abecos do remake beleza e para finalizar o chave de ouro que é uma beck rooms olha esse aqui galera como é que foi mais utilizou tudo caraca o tamanho do corredor mal aqui ó diminuiu o teto assim ó aí você não um prédio assim ó o chefe de mudou tudo aqui ó arrumou direitinho vou mostrar o chat porque tem um pessoal aqui fica comigo ó aqui tem todos aqui tem tudo agora começou a caixar né mano a fita vhs do berdo 2 né só tem que tá ver agora esse daqui negócio lá da beck room olha isso é essas caixa aqui ó ó isso mano e dá para ver o resto do cenário assim ó o resto do cenário e cá eu gostei bastante a ser outra diferente eu vou começar aqui ó é só que ontem também era bem grande mano assim ela faz para pegar os poucos aqui cabelo perdido sabe ficar muito confuso aqui essa parte aqui é do berro acho que eu não sei acho que é do do berra aparentemente eu gostei da remancelização da beck rooms assim gostei demais ó talvez seja aqui ó certeza que é uma igualzinha no antigamente assim ó que eu fico calado aqui ó vendo por detalhes aqui ó cara na meu tempo nenhum gostei da do remake do da beck rooms assim tem tudo assim a arrumada tem caixas nas paredes para ver para ninguém entrar tá ligado era muito boa assim que gostei demais esse saber que uns que pode ter uma jogatina assim ó aqui tem a parede de viseiro que não dá para atravessar aqui ó olha isso pô tem uma parte aqui ó ó e fala que que é muito igualzinha na fita vhs mano fala que é igualzinho na fita vhs da beck rooms mas tem a diferença entendeu muito legal assim mano mas gostei demais que eu nunca mostrei que o efete e apesar do do guerra acho que essa guerra já mostrei a espada de papelão eu vou usar ele bastante que ficou muito da hora e mano tá aí com esse beck rooms do remake que eu gostei porque ficou da hora o antigamente era muito grande parecendo uma beck rooms torta achatada os blocos dele tá ligado ela bem comum assim ó e ela bem comum assim ó tem um belo de papelão que é inspirado do roblox lá que gostei demais na minha opinião e tá lá mano aberto uns do remake entendeu e é isso aí mano esse o remake da beck rooms bom galera espero que vocês vão gostar do vídeo não se esqueça de deixar o seu like em inscrever-se do canal agora e se você não for inscrito recomendo bastante inscrever-se do canal agora que que o vídeo ficou aí muito longo o final aí galera tô usando esse aqui do atrocity que esse aqui ó rapaz vai dar view tá bom ó deixa o like do vídeo que se você gostou do update beleza parabéns que esse mapa ficou muito incrível que vou fazer uma história sobre esse mapa da origem do que é o bairro rock não sei quando sai certo e tá lá mano compartilha seus amigos pode no meu canal do youtube entre no sabedinho do discórdia para você ler as regras para se divertir e também entre no grupo do roblox se você quer ver beleza para você entrar porque tô cheio de amigo e só isso mano e também compra as camisetas lá que estão no link da descrição se você tá no mobile lá que eu falei que é o que as guimarães lá nas criações você vai encontrar as camisas beleza e só recomendo vocês farmar e comprar skin se ela é limitado beleza se não limitado beleza tá de boas e é isso aí mano forte abraço com vocês só tomo junto é nóis se você deu like inscreveu e ativou o sino beleza que vai ser muito importante para o meu canal beleza fui galera e aí